Oi meus amores, prometi que eu ia voltar, estou voltando com mais uma participante do Big Brother Brasil 22 que começou ontem, né? E começou fervendo, viu gente? A lista que foi divulgada na última sexta-feira já está dando o que falar, deu o que falar e tem polêmicas uma atrás da outra, tá? Vocês vão saber tudo, tudo sobre o BBB aqui no meu canal Luisa Leves Souto. Agora vamos falar dela, né gente? A Eslovênia, Eslovênia falante, tem 25 anos, nasceu em João Pessoa, na Paraíba mas mora em Caruaru, Pernambuco, uma cidade linda que eu amo, capital do forró, gente, Caruaru. Ela diz que o pai se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher o seu nome. Em sua casa é conhecida como Duda, é estudante de marketing e atua, aí atualmente ela trabalha como influenciadora digital. Fala sobre moda, beleza, lifestyle, mas chegou a cursar a faculdade de física. Era a única mulher da turma e quase se formou. Ela mora com os pais, tá gente? E é muito grata pela educação que recebeu. A gata interrompeu a graduação quando venceu o Miss Pernambuco em 2018 e passou a se dedicar à carreira de influenciadora. Gente, ela faz o maior sucesso. É uma foto mais bonita que a outra, tá? Olha lá que de Miss. Muito linda, muito gata. No mesmo ano, ela participou do Miss Brasil e ganhou o título de melhor oratória do concurso. Eslovênia quase foi freira, viu gente? Durante anos, ela se preparou para assumir um poço na vida religiosa consagrada e até morou em uma casa comunitária religiosa. Mas tudo foi por água abaixo, gente. Ao descobrirem que ela estava se candidatando ao concurso de Miss. Que pecado, Eslovênia! Olha só, não deu sangue. Ela disse que tem personalidade forte, tá gente? E sangue quente, nordestina como eu. E conta que é brigona, quando necessário só, tá gente? Além de teimosa e multiceira também. Ah, um detalhe. Um detalhe porque já está rolando um trelelê aí na internet. A gata está solteira e diz que não falta opção, mas sim qualidade. Tem um gato lá na casa, que daqui a pouco a gente vai falar que os dois estão meio que ali, viu? Mas ela afirma também que é muito competitiva, tá? E diz que vai correr atrás do prêmio, sim. Mesmo sendo calculista. Ela é muito calculista, cria estratégias para tudo e ao mesmo tempo é muito sentimental. Para ela, o Big Brother Brasil será uma diversão. Ela quer dançar e quer paquerar também, viu gente? Olha aí, danadinha. Até a embaixada da Eslovênia no Brasil publicou em seu Twitter uma mensagem de apoio a Xará Eslovênia Marques. A menina está muito chique mesmo. E ela caiu nas graças do público, viu? Daqui a pouquinho eu vou falar aí de um outro participante que a Eslovênia está meio que flertando ali. E a internet está adorando isso. Volto daqui a pouquinho com mais um participante, diretamente daqui dos estúdios Lipa, em São Paulo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.